Você pode fazer um bocejo, um gargarejo com vinagre, com limão, ela já mudou a cara. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo super engraçado, de uma história que aconteceu quando eu trabalhava em Curitiba, não foi aqui em Goiás, não foi no Maduro Sul, não foi em São Paulo, foi lá em Curitiba, de um dia que a paciente chegou, enfiou a mão na garganta, tirou uma bolinha de pus e pôs ao cheirar. Gente, eu acho que desde o começo, quando eu pensei em ser médico, eu sempre ficava imaginando assim, cheiro. Cheiro pra mim é um negócio que judia de mim. Tanto uma coisa que é extremamente cheirosa, sabe aqueles perfumes adocicados, aquilo me dá dor de cabeça, me dá ânsia de vômito, e também os maus cheiros. Eu tenho muita dificuldade com maus cheiros, confesso pra vocês. Durante a faculdade, eu me lembro que eu tinha uma colega minha que, nossa, ela era a carniceira de tudo. Então ela ia, cheirava tudo, ela não tinha problema com ela. E eu já tinha. E essa amiga minha tinha problema em ver. Então ela viu uma ferida muito aberta, ela viu um trauma no braço que estava, por exemplo, esfacelado, arrancado. Eu já olhava aquilo com mais tranquilidade. Ela não. E o meu problema sempre foi cheiro. E daí, tô lá no consultório, na consulta, entrou uma mulher super animada, uma mulher de uns 45 anos, aquele cabelão, um cabelão preto meio encaracolado. Ela era uma mulher bonitona assim, engraçada, meio espanhola. E ela chegou aparentemente normal e falou assim, Doutor, eu vim aqui porque eu tenho um problema que, nossa senhora, é um problema que me atrapalha muito. Falei, ah, tudo bem. Qual que é o problema que a senhora tem? Então, eu tenho umas bolinhas de pus fedida na garganta, mas muito fedida mesmo. E daí, o que que eu faço? Quando a mulher já começa a falar, eu já vou anotando. Porque, gente, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, se eu ficar conversando com você, Ah, e aí, como é que tá? Você mora onde? Tal, 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 tal. Dali dois, três minutos, eu já conversei tanto, que eu já não consigo pegar os detalhes da conversa. Então, eu vou anotando, escrevendo, de acordo com o que eu vou conversando com a pessoa. E depois, eu faço um resumo. Ah, é? Então, a senhora tem isso, isso, aquilo outro? Não, não, não é assim, não. É assim. Aí, eu já, pra ficar aquele texto legalzinho ali na anamnese, que é a entrevista que a gente faz com o paciente. Quando eu abaixei, assim, pra ficar escrevendo no computador, e eu sou uma pessoa muito atenta, então, eu tô aqui no computador escrevendo, mas meu olho tá aqui, captando todinho do ambiente, né? Principalmente quando tem criança junto, porque criança sai querendo derrubar o consultório inteiro. Então, eu já fico aqui, ó, aqui, mas a atenção tá lá. Eu vi que a mulher tava mexendo com o braço, mas, pensa aí, tá arrumando o cabelo, alguma coisa, né? Aí, de repente, ela, quando eu vi o braço, ela já tava perto de mim, ela falou assim, Aí, doutor, essa bolinha aqui, ó, cheira pro senhor ver. Aí, eu olhei a bolinha na minha frente. Gente, quem nunca teve infecção de garganta, ou uma inflamação de garganta, porque ficou rouco, foi na balada, e depois sai aquelas bolinhas na garganta, que são, na verdade, uma mistura de células de defesa com bactéria, que são muito fedidas, muito fedidas mesmo. E existem pessoas que têm isso de forma crônica. A pessoa tem uma facilidade em acumular alimento na garganta, porque a garganta é do jeito que acumula, então essa pessoa tem essa dificuldade nesse caso. Aí, essa paciente falou, eu não aguento mais isso aqui, ó, cheira. Imagina eu aqui com essa bolinha de pulso pra você cheirar. E tem gente que acha que médico não precisa sentir cheiro, que médico não precisa sentir vômito, que médico é um robô. Não é assim. Gente, na hora que eu vi aquela bolinha de pulso assim, já me deu até um vômito. De longe, eu já sinto, eu sou bom pra sentir cheiro. De longe, eu já vi aquele negocinho. Eu falei, ah, é, não, eu sei qual que é. Não, mas dá uma cheiradinha pro senhor. E ela ainda insistiu. Eu falei assim, gente, saca o diabo dessa mulher. Pra que ela quer que eu cheire esse negócio? Esse negócio fedido. Aí eu falei assim, não, não precisa não. Eu não sou bobo. Eu sou muito sincero às vezes. Eu falei, não, não, não precisa de cheirar não, porque eu já tive isso daí, isso aí fede demais. Ela falou, nossa, eu não aguento mais. E eu fiquei imaginando, onde que ela vai jogar isso, né? Ela espremeu o dedo, levou o braço e ficou guardando. Imagina quanto que esse dedo deve ter ficado fedido. Porque aquele negócio fica no dedo, o cheiro, né? E aí eu fui explicar pra ela que aquilo ali é por causa do... É lógico, né? Eu fui dar uma visualizada na garganta dela, tudo. Vi que tinha umas bolinhas de pulso assim. Mas era por acúmulo de algum alimento. Aí ela falou, ai, tem muita coisa que eu como que piora, não sei o quê, não sei o quê. E aí, já vai uma primeira reflexão pra você ir de casa. Quem tem bafo? Existem pessoas que têm uma péssima higiene bucal. Você aprendeu a escovar os dentes, a cuidar da sua boca quando você era pequeno, e você acha que isso aí é o certo. E você acha que você tá fazendo o negócio da maneira mais correta possível, e muitas vezes não é. Você acha que é certo, que é o que você aprendeu na infância. Mas será que tá correto? Será que tá certo? Pergunta pra alguém que te conhece, se você tem bafo, pelo amor de Deus. Porque ninguém vai chegar e vai te avisar. Aí essa mulher ainda foi falar, falou, nossa, às vezes eu tô num lugar, e eu sinto aquela bolinha na boca, eu tiro, fico mastigando ela. Gente de Deus, pra que eu falar isso pro médico? Tem coisa que você sempre precisa ficar falando, não. Ah, eu vim aqui porque eu tô com uma bola de pulso na garganta, eu quero ficar livre disso. Pô, não precisa ficar com os detalhes, né? Ah, porque ela é fedida, cheira aqui. Ah, porque às vezes eu fico mastigando. Imagina a pessoa mastigar essa bolinha de pus, infetou a boca toda, vai ficar com mau hálito. E aí, eu falo pra você, dá uma refletida se você realmente tá cuidando bem dos seus dentes. Tá escovando a gingiva? Porque a maior parte das bactérias ficam na gingiva, e tem gente que não escova a gingiva, não. Tá escovando a tua língua? E existe uma escovinha que você põe na língua e limpa a tua língua. tira todo aquele material que fica por cima da tua língua, que são bactérias também, você pode tirar um pouco do excesso disso. E daí, pra você, aquelas soluções que a gente põe na boca, que são pra não dar cara e pra ficar com um hálito legal, eu não gosto muito de utilizar aquilo. Por quê? Porque ela agride muito a boca, ela vai matar as bactérias também do bem que estão na sua boca. Eu acho assim, você pode muito bem pegar um limão, espremer num copo, e fazer um gargarejinho com água com limão. Joga fora. Pronto, você lavou, você limpou aqui a tua garganta, a tua orofaringe. Maçã, coma maçã, escovou os dentes, come uma maçãzinha, porque a maçã, ela é destringente, ela limpa, ela lava. Aqui, tanto a garganta, quanto o dentro do nosso corpo. A maçã, ela tem substâncias que são consideradas os detergentes do nosso corpo, pra limpar o nosso corpo. E a outra coisa que eu sempre falo pras pessoas, e uma vez eu fiz isso, quase morri engasgado, tô assistindo lá uma reportagem na Índia, e na Índia o pessoal engole um paninho, e aí depois eles vão puxando aquele paninho, e o paninho sai limpando aqui as vias aéreas, né? O esôfago, a orofaringe, e aí eu fui tentar fazer isso em casa com um peloto de algodão assim, enrolado no fio dental, quase morri engasgado, porque o negócio desceu, e depois não quis subir. Fora brincadeira, passei assim cinco minutos, e eu puxei aquele negócio com tudo, saiu rasgando tudo, fiquei com a minha garganta inflamada, ficou saindo sangue com a minha garganta, umas duas semanas. Também não é pra tanto, você também não precisa fazer tudo isso pra você ficar com a tua boca limpa. Então, o certo é sempre você escovar os dentes da maneira mais adequada possível, sem fazer muita força, movimentos rotativos, dente por dente, demorar num dente, depois passar um fio dental no seu dente, tá bom? Depois limpar a sua língua, tirar esse excesso de substância que tem na sua língua, não esquecer de escovar a gengiva também, tá bom? E fazer um gargarejinho ali com limão, com água e limão, ou água e vinagre. Vinagre é uma substância maravilhosa, ela ajuda muito, 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 muito a limpar a sua boca, tirar esse excesso de bactérias, esse excesso de substância da sua boca, essa sujeira, principalmente o gargarejo. Faz o gargarejo, porque o gargarejo lava, limpa aqui a orofaringe. E aí você reduz essa quantidade, é de pus que tem na garganta. Bom, a mulher queria uma solução assim, né, magnífica. E eu comecei a falar pra ela, eu falei, olha, você pode fazer um bocejo, um gargarejo com vinagre, com limão, ela já mudou a cara. Então imagina, que a mulher chega toda sorridente, legal assim, e de repente ela fecha a cara pra você. Não, eu não quero usar nada natural. Eu vim aqui, se for usar nada natural, eu tinha ido em curandeiro. Eu vim aqui pra ter medicamento laboratório. Aí eu vi que o tom mudou, né? Falei, não, tudo bem. Aí passei um enxaguante bucal, que tem um, não vou falar a marca aqui, né? Mas é um bem forte mesmo, que todo mundo já sabe o que é. Que você põe na boca, você já sente que o negócio é... Falei, você usa aqui, gargareja bastante. Aí a mulher ficou incomodada, e aí perguntou, se aquilo era má higiene. Porque da forma como eu falei, eu falei, não, não é péssima higiene da senhora, não. Na verdade era um pouco, né? Falei, não, isso aí é porque a garganta da senhora, ela é propícia a acumular comida. E aí vai acumulando essa comida, e vai inflamando, e vai juntando, e aí vai formando essas bolinhas. Então se a senhora todo dia fizer esse gargarejo, fizer isso aqui, melhora muito, tá? E essa mulher foi embora do consultório, depois ela foi feliz da vida lá, me cumprimentou, me agradeceu. E aí passaram-se, esse era um posto, que tinha muitas atividades nele. Então a gente atendia ali, nessa época eu era estudante, né? Eu tava no quinto, sexto ano, sexto ano eu acho. E aí o professor depois veio, liberou ela, mas era o que eu tinha passado pra ela mesma. E aí depois de mais ou menos um tempo, eu a encontrei fazendo uma atividade lá nesse lugar que a gente atendia. E aí ela veio toda feliz, falou, Nossa Senhora, graças a Deus, nunca mais tive essas bolinhas de pus. Como é que pode um negócio tão simples resolver a nossa vida? Falei, ó, o seguinte, não precisa ficar usando esse enxago antibucal que eu te passei, usa o vinagre com água que vai melhorar. Ela falou, não, eu vou testar fazer o vinagre com água, mas nunca mais eu a vi, a revi, pra poder perguntar se deu certo, tá bom? Então, gente, nas nossas vidas, muitas vezes a gente aprendeu a fazer uma coisa enquanto nós éramos pequenos, e a gente pega esse hábito e vai fazendo, e vai repetindo, e vai fazendo, e vai repetindo, e às vezes a gente vai morrer e não vai descobrir que aquilo que a gente faz é errado, não é a melhor maneira possível, porque ninguém vai apontar esse erro pra gente, porque muita gente também fica sem graça de apontar que você tem bafo, que você tem um mau cheiro debaixo dos braços, que você tem um suor muito fétido, é difícil alguém que vai chegar e apontar isso pra você, com medo de te agredir. Logo, faz sentido a gente de vez em quando refletir, parar e falar, gente, será que o que eu tô fazendo é correto? Muitas coisas que as donas de casas, por exemplo, fazem, é porque aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, e é um negócio que não tem sentido. No pronto-socorro mesmo, geralmente a gente aprende a estruturar antes do professor ensinar, no pronto-socorro, com o residente, com o colega, então a gente aprende um negócio errado, e quando o professor chega e ensina o jeito certo, você fica até com receio de fazer o jeito certo, porque você já tá tão seguro fazendo o jeito mais errado, mas já tá no hábito, tá na sua cabeça. E daí, vem a melhor parte da reflexão. Muitas vezes, não é nem de escovar dente, tomar banho, que tem gente que tá tomando banho errado aí a vida inteira, mas é falar dos outros, é reclamar da vida, é criticar, é julgar, é falta de gratidão, as pessoas aprendem a ser como elas são, ninguém é o que é, ah, eu sou assim, vou morrer assim, não, você aprendeu a ser assim, e você está sendo assim, o dia que você parar e mudar, você é dono da tua vida, você faz aquilo que você quiser, tá? Aprenda, reflita sobre as coisas, tá chegando o ano novo, nós estamos no final de 2019, tá chegando em 2020, não adianta ficar lá pulando pra cima, vestido de branco e desejando coisas boas, que o foguete, a champanhe não vai trazer nada de bom pra você não, o que vai trazer coisas boas é a reflexão e a mudança de atitude, porque a mudança dessas atitudes que você está tendo hoje, vai mudar as consequências dessas atitudes e consequentemente os resultados serão muito melhores, logo se faz prestar atenção, abrir os olhos, refletir sobre o que você está fazendo hoje, o que precisa ser mudado pra você mudar os resultados da sua vida, porque senão 2019, 2020, 2021 vai ser a mesma coisa, o ano é o mesmo, quem vai ficar diferente é você, tá bom? gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço, se cuide! e aí e aí e aí e aí Amém.